A gente continua acompanhando aqui a fala, a entrevista coletiva que é concedida pela Anvisa nesse momento. A gente tem a Júlia Calatroni, que é a gerente substituta da Anvisa, falando sobre a eficácia clínica do Remdesivir, que é o primeiro medicamento aprovado pela Anvisa e que tem na bula a indicação para o tratamento da Covid-19. Ela está falando aqui sobre a metodologia de estudos, diz que 1.062 pacientes foram acompanhados depois de receber o Remdesivir. Vamos ouvir só um trechinho do que ela diz? Eles apresentaram um tempo menor de recuperação. Os pacientes no grupo do Remdesivir levaram, em média, 10 dias para se recuperar, uma mediana de 10 dias, em comparação com 15 dias dos pacientes que não receberam Remdesivir. Portanto, eles tiveram um tempo menor de recuperação. Eles deixaram o hospital em menor tempo. Uma fala importante da gerente substituta da Anvisa, da Júlia Calatroni, falando sobre o Remdesivir. Mas quem vai fazer um apanhadão, quem vai contar tudo o que foi dito nessa entrevista coletiva até agora? Nossa reportagem em Brasília, Larissa Arantes. Conta tudo, Larissa. Daqui a pouco a Larissa vai trazer as informações. Mas, em geral, Barão, o que a gente tem? A aprovação, então, do registro do Remdesivir, esse primeiro medicamento indicado para uso de pacientes hospitalizados com a Covid-19, e também a aprovação, Barão, do uso definitivo da vacina de Oxford. Você estava falando sobre a vacina da AstraZeneca aí nos Estados Unidos, né, que tem doses sobrando. Ô, Joe Biden, a gente nunca pediu nada, vai. Nunca te pedi nada. Conta, Larissa Arantes. Então, quer dizer que agora tem o registro definitivo da vacina de Oxford? Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, confirmado aí pela Anvisa, nessa coletiva de imprensa que acontece agora aqui em Brasília. É importante destacar também que a agência deu aval para a utilização do medicamento Remdesivir para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Esse medicamento é um antiviral indicado para o tratamento já após a manifestação da doença. Não é um medicamento profilático, ou seja, que impeça a infecção. Esses anúncios foram feitos aí pelo gerente geral de medicamentos da Anvisa, o Gustavo Mendes. Em relação à vacina de Oxford, a Anvisa informou que os dados apresentados até agora dão suporte para o registro definitivo do imunizante, mas que são necessárias informações complementares e que deverão ser apresentadas nos próximos meses. Dados como os relacionados ao processo de fabricação da substância ativa, por exemplo, terão que ser entregues até 31 de maio. Além da vacina de Oxford, a gente lembra que o imunizante da Pfizer também já havia recebido o registro definitivo no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, esse remédio, Kalinha, já tinha sido aprovado, o Remdesivir, por autoridades aqui do país. Eles estão agora, Carla, com novos medicamentos para aprovação. Um deles, inclusive, é a combinação de duas drogas, uma de um laboratório americano, outra de um laboratório do Reino Unido, que teria conseguido reduzir em até 85% os casos de internação e também de mortes. Então, são duas farmacêuticas que anunciaram desenvolver essa droga que diminui as hospitalizações e mortes. Então, vamos pedir ainda essa análise do FDA, equivalente à Anvisa do Brasil, e vamos ver se vai dar certo. Tomara que sim, tomara que sim. Quanto mais drogas, vacinas, melhor.